E agora estou aqui no Mundo de Salvados com muita promoção, sabadão aqui pela Rede Massa, é muita oferta pra você e vamos começar a vender gente, olha que barato, por apenas R$ 59,99, somente aqui no Mundo de Salvados é muita oferta e tem promoção também pra você de prancha, prancha para seu cabelo por apenas R$ 49,99 e tem mais oferta gente, olha a promoção do cooler, é muito barato aqui no Mundo de Salvados por apenas R$ 39,99 e tem promoção de sapatênis por apenas R$ 89,99 e vindo hoje aqui no Mundo de Salvados você ganha R$ 39,99. 30% de desconto, temos promoções também aqui no Mundo de Salvados Energéticos Volt por apenas R$ 2,99, venha hoje pro Mundo de Salvados, endereço bem fácil, está no seu vídeo, venha hoje comprar aqui no Mundo de Salvados, é muita promoção pra você, vem pra cá.